Vamos conferir mais uma curiosidade. A Terra é plana? Atualmente, alguns teóricos da conspiração estão tentando provar que a Terra é plana como um disco de vinil. No entanto, as evidências indicam que isso não seria possível. Mesmo depois das contribuições de Isaac Newton para a gravitação universal, das ideias planetárias de Kepler e das propostas de gravitação de Albert Einstein, alguns ousam dizer que a Terra não é redonda, mas plana como um disco de vinil. Pessoas chamadas de terraplanistas afirmam que a forma esférica da Terra está errada, apoiada principalmente pela agência espacial americana NASA. A causa de tal farsa, segundo essa teoria da conspiração, seria o poder econômico e hegemônico. De acordo com esta visão, o planeta seria em forma de disco e coberto por uma cúpula, a Domi, em forma de abóbada celeste. O Sol e a Lua seriam muito menores do que imaginamos e se moveriam no espaço aberto dessa cúpula. A Antártica estaria nas bordas desse disco, então sua área estaria altamente protegida e não acessível em sua totalidade. Observe como a Terra pareceria de acordo com esta teoria da Terra plana. Como provar que a Terra é plana? Uma forma de os seguidores dessa teoria provarem que o planeta não tem curvatura é usar uma câmera de vídeo com um poder de zoom muito alto para chegar o mais próximo possível do horizonte para confirmar que o planeta não tem curvatura. Superfície de Terra plana Outra forma de provar essa teoria, segundo os planadores, é observar que grandes rios, como o Nilo, correm sem perturbações ao longo das encostas. Provas do real formato da Terra Há mais de dois mil anos, observando as posições das estrelas, o filósofo grego Aristóteles entendeu que a única forma possível para a Terra deveria ser redonda. Em 500 a.C., os gregos notaram as diferentes posições das estrelas quando vistas em diferentes pontos do globo, e também notaram que os navios não mostravam seus mastros até que estivessem no horizonte. Assim, a noção de que a Terra é redonda deve-se a observações do planeta em tempos muito distantes. Em seguida, listamos algumas evidências simples que podem comprovar a forma esférica do planeta. Primeiro Grandes Navegações Fernão de Magalhães, no século XVI, executou a primeira circunnavegação bem-sucedida. Ao navegar sempre na mesma direção, seu navio retornou ao ponto inicial da viagem, comprovando que o planeta é redondo. Segundo Fuso Horário Os fusos horários são outra comprovação do formato circular do planeta. Caso a Terra fosse plana, o Sol deveria brilhar ao mesmo tempo para todos os habitantes. Entretanto, o que vemos é a alternância entre dia e noite para diferentes pontos no planeta. Terceiro Explorações Espaciais A ida do homem ao espaço, iniciada com a viagem de Yuri Gagarin, o lançamento de satélites e o movimento da Estação Espacial Internacional comprovaram por meio de inúmeras imagens o formato circular da Terra. Essas e muitas outras evidências confirmam, portanto, que o planeta possui formato esférico e é achatado nos polos. Além disso, a Terra mantém um movimento de rotação com velocidade de 1.645 km por hora e gira ao redor do Sol, estrela que nos fornece luz e calor. E você? Acredita que a Terra é plana? Ou que ela é esférica? Conte pra gente nos comentários! Ah, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal!